Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, só que antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui em inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai estar sempre atualizado com os novos vídeos de questões comentadas, enfim, para poder estar lapidando e aprimorando o seu conhecimento na área da contabilidade é bem fácil, clica aí em cima, clica no botão vermelho, clica em inscreva-se e se você acha que a vida não é fácil, tente estudar contabilidade e custos então você vai ver, hoje o negócio vai ficar complicado, afinal a gente vai estar dando uma outra olhada em mais uma questão de contabilidade e custos essa matéria aí que complica a vida de todo mundo mas vamos lá, vamos treinar, porque assim, contabilidade e custos ela é ruim, pois ela é difícil, ela é bem chata de fazer mas também depois que aprendeu e dominou, aí é tranquilo, praticamente assim, segue sempre a mesma linha de raciocínio e daí pra frente você vai acertar sempre, porque é praticamente a mesma coisa só um valor aqui, uma interpretaçãozinha ali, mas a contabilidade e custos ela é sempre muito parecida depois que você domina, vai que vai antes de iniciar a tão esperada aula de contabilidade e custos vou pedir pra vocês curtirem a página no Facebook www.facebook.com.br contabilidade tv muita coisa interessante tem lá já tem contadores, estudantes, professores muita gente aí da área da contabilidade já curtiu a página e tá lá compartilhando informações curtindo os memes curtindo as coisas interessantes que a gente posta lá, né e você também compartilha seu conhecimento com a gente ajuda a divulgar a página e vamos tornar ela uma comunidade aí pra compartilhar o conhecimento da área contábil e vamos aí ao que interessa o assunto é custos contabilidade e custos como eu já tinha adiantado pra vocês a questão é a 0000019 pra quem não sabe aqui o zero à esquerda não vale nada então a gente vai aí tá olhando a questão 19 primeiro exame de suficiência 2015 bacharel essa prova aí caiu bastante contabilidade e custos pra variar assim como as outras prova aí do exame de suficiência foi muito cobrado custos e não foi diferente então é isso que a gente vai tá aprimorando hoje aí é o nosso conhecimento em contabilidade e custos só com a prática vai poder ficar bom mesmo questão 19 uma determinada indústria iniciou suas atividades em fevereiro de 2015 e apresentou os seguintes dados em 28 de 2 de 2015 comissão dos vendedores no valor de 846 reais custos indiretos consumidos na fábrica no valor de 18.800 reais depreciação do equipamento de produção no valor de 1.034 despesa administrativa no valor de 8.460 estoque final de matérias-primas no valor de 23.500 estoque final de produtos acabados no valor de 37.976 reais mão de obra direta foi 28.200 mão de obra indireta no valor de 14.100 reais matérias-primas compradas no valor de 56.400 reais e por último ali as receitas brutas de vendas deu um total de 72.850 reais beleza então até aqui a gente apenas viu as informações que o exercício nos deu e o mais importante que eu sempre digo vem em negrito eles facilitam a vida da gente vem em negrito é o mais importante aqui que a gente tem que estar prestando mais atenção do que nas outras partes denunciado considerando o método de costeio por absorção e que não havia outros saldos o custo dos produtos vendidos será a D aí a letra A fala que é no valor de 15.792 reais a letra B já fala que é 32.900 a C diz que é outra coisa e a letra D fala outra coisa um valor aí bem superior né então eu vou falar pra vocês assim tente resolver em casa pausa o vídeo com calma aí né tenta resolver se você não tem nem noção de onde vai começar o que tem que fazer mesmo assim tenta tenta fazer pelo menos pensa assim o que eu posso tentar aqui alguma coisa eu já sei o que eu posso fazer se você não sabe nada tenta até um chute um chute é válido mas tem que tentar gente porque assim contabilidade e custos se não tentar você nunca vai aprender porque depois mesmo que você tiver errado você fala pô aquela parte eu errei né mas daqui pra frente eu não vou errar mais esse erro e daí por diante chega uma hora que você tá craque mesmo e vai que vai e também ainda corre o risco de acertar né quem disse que você não pode acertar também eu acredito em você então é isso pause o vídeo tente responder daqui a pouco eu tô de volta pra gente poder comentar detalhadamente sobre essa questão aí tão complicada que caiu nesse primeiro exame de suficiência de 2015 vamos à obra e aí pessoal pausou o vídeo tentou responder bom pra facilitar a resolução aqui eu coloquei do lado esquerdo enunciado e do lado direito a resolução o excel como vocês sabem é o meu quadro negro eu sou um pouco moderno eu utilizo do excel pra fazer o meu quadro e acredito que também fica bem melhor assim afinal olhando a tela do meu computador fica muito mais nítido aí você vendo o vídeo na sua casa do que eu colocar um quadro aqui e né não vai ficar muito legal então no meu quadro negro quadro negro que é o meu excel coloquei o enunciado do lado esquerdo e o lado direito a resolução o primeiro passo de tudo é separar algumas informações aqui que a gente vai usar das que a gente não vai utilizar tem que peneirar mesmo é de costume eles colocam informações a mais que a gente não vai usar só pra confundir a nossa vida então assim primeiro passo de contabilidade de custos geralmente é isso separar o que é despesa de custos você vê aqui comissão dos vendedores isso aqui não é custo é despesa então você já tira fora geralmente quando tem negócio de comissão de vendedor essas coisas salário de diretoria nunca é custo custo mais relacionado ao chão da fábrica mesmo e vendedor já não é praticamente você tem que colocar na sua cabeça colocou o vendedor aqui a despesa tira fora aí você vê custo indireto consumido na fábrica na fábrica é custo tá relacionado ao chão da fábrica então você que você deixa você vai usar depreciação do equipamento de produção produz né se produz tá relacionado à fábrica então também usa a despesa administrativa é aquilo que eu falei salário aí do diretor administrador essas coisas todas isso aí não é custo isso é despesa então você tira fora também é uma informação a mais que eles estão testando seu conhecimento pra ver se você consegue né saber pelo menos pra onde começar se você coloca esse valor aqui já não dá certo não tem como dar certo sua resposta e agora estoque final de matéria-prima a gente vai usar lógico estoque final de produtos acabados também usa mão de obra direta a gente vai usar mão de obra indireta sempre é custo tem que usar essas informações matérias-primas compradas e receita bruta de venda a gente não vai estar utilizando afinal é uma receita ele não quer saber o lucro ele não quer saber o faturamento bruto ele não quer saber nada disso ele quer saber considerando o método de custeio por absorção e que não havia outros saldos o custo dos produtos vendidos ele quer saber só o custo então pra que você quer usar essa informação de receita nesse caso não vai precisar não vai precisar a gente não tá apurando lucro não tá fazendo nada disso a gente tá apurando custo tira fora então o primeiro passo é isso tirar fora as informações que não precisa segundo passo é o que a gente tem que estar aqui fazendo o custo da matéria-prima consumida como que a gente vai saber o custo da matéria-prima consumida é bem fácil você vê no enunciado pega o valor de compras de matéria-prima que deu 56.400 reais o próprio enunciado nos fala que foi matéria-prima comprado no valor de 56.400 e menos o estoque final de matéria-prima que o próprio enunciado nos fala que era 23.500 então o estoque final de matéria-prima 23.500 uma conta básica aí né 56.400 menos 23.500 dá o valor de 32.900 esse aqui é o custo da matéria-prima consumida esse é o seu primeiro valor de custo que você achou marquei em vermelho esse é o primeiro valor de custo então vou colocar um x aqui do lado e a gente vai estar utilizando ele belezinha e o passo 2 é somar todos os outros custos junto com esse de matéria-prima que você acabou de descobrir quanto que é o custo em direto de fabricação o próprio enunciado nos diz que é 18.800 ele fala aqui 18.800 custos indiretos consumidos na fábrica então você vem e copia vou marcar um x do lado que a gente vai usar essa informação depreciação do equipamento de produção 10.34 ele fala aqui x aqui a gente vai usar essa informação mão de obra direta 28.200 28.200 é mão de obra direta é um custo de mão de obra direta a gente vai usar mão de obra indireta 14.100 o próprio enunciado nos fala nessa parte aqui enquanto eu estou passando o mouse mão de obra indireta 14.100 e custo de matéria-prima consumida é 32.900 32.900 ele fala aqui custo de matéria-prima consumida foi o que a gente descobriu então ele não vai estar aqui no enunciado do lado esquerdo ele vai estar aqui porque a gente acabou de descobrir essa informação eu apenas estou copiando daqui de cima tirei essa informação aqui passei para baixo estou utilizando a informação que a gente acabou de descobrir e agora o que você vai fazer você vai somar todos os custos que é o custo de área de fabricação 18.800 mais 1.034 de depreciação do equipamento de produção mais mão de obra direta no valor de 28.200 mais mão de obra indireta no valor de 14.100 e mais o custo da matéria-prima consumida no valor de 32.900 32.900 que foi o que a gente descobriu aqui em cima aí você vai chegar num valor de 95.034 por que que esse está com sinalzinho de menos aqui está com sinalzinho de menos porque é custo é custo então é sinal de menos nunca vi ainda não conheço em lugar nenhum do mundo que custo ou despesa ou gasto é valor positivo é sempre negativo então aqui por isso que você está fazendo aqui os custos com esse valor negativo belezinha está somando os negativos então o som total dos custos dá um subtotal de 95.034 só que essa ainda não é a resposta aí que está a pegadinha se você marcasse aqui você ia marcar a letra D pô beleza já descobri letra D pronto errou errou é isso errou é isso que eles querem mesmo para você ficar feliz ficar feliz e na hora que você vai ver o gabarito aí você não vou falar palavrão aqui mas errei complicou então você opa tem mais coisa para fazer aqui é o último passo que você tem que tirar o estoque final de produtos acabados porque esse aqui o estoque final de produtos acabados sempre tira fora então soma de todos os custos subtotal era 95.034 apenas copia essa informação aqui e vou tirar o estoque final de produtos acabados que o próprio exercício ali nos fala que é 37.976 reais o estoque final de produtos acabados tirou dos custos o estoque final de produtos acabados então o custo dos produtos vendidos vai ser no valor de 57.058 você viu que já não é uma letra D agora a letra C e esse é o gabarito da questão é a letra C C aí de Corinthians aqui ó ó quem foi esperto já pegou a dica no ar aqui ó é sempre C C de Corinthians Timão Chaves C de Chaves você vê que Chaves aqui ó você escreve com C né Chaves Ciências Contábeis e por aí vai né Ciências Contábeis vai o C o C também tem som de X o som não é apenas de cor de corinha de som de K belezinha e então ah vale dizer também que tinha uma outra pegadinha aqui é se você pensasse assim muitas vezes a gente lembra pô questão fácil né bastava usar aquela fórmula do CMV CMV é igual estoque inicial mais compra menos estoque final a gente vai com aquela fórmula pronta na cabeça claro que você ia fazer e ia errar porque estoque inicial você não tem né então você ia marcar como 0 estoque inicial 0 mais compra de matéria-prima você ia jogar ali o valor de 56.400 né compra de matéria-prima menos o estoque final de matéria-prima de 23.500 o enunciado fala aqui você ia acabar achando o valor de 32.900 e você ia cair na pegadinha você ia marcar a letra B de bola ia errar e depois ia ficar chorando né então tem que prestar atenção mesmo né a letra B tava pra pegadinha a letra D de dado também a letra C aí pros atentos ia acertar e a letra A eu nem descobri de onde já tirou esse valor aí vai deve ter também um jeito aí uma maluquice que você faz e encontra a letra A belezinha gabarito letra C de Corinthians de Cruzeiro de e por aí vai né e por aí vai ah falaram também outro dia clube regatas Flamengo não tá errado também né é clube regatas Flamengo hum é isso então é isso se for alguma dúvida mande um e-mail para contabilidade tv arroba hotmail.com vou ter o maior prazer em responder bom pessoal agora eu vou vender aqui o meu peixe também né vou falar um pouquinho pra vocês sobre as apostilas do exame de suficiência estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidade tv arroba hotmail.com um e-mail para contabilidade tv arroba hotmail.com né decora esse e-mail pois é muito importante pra você e pra sua carreira como que funcionam as apostilas assim ela é separada por assuntos né por exemplo tem o pacote 1 que custa apenas 25 reais é contabilidade geral na contabilidade geral você vai ver assuntos desde o básico lá né débito e crédito e vai passando por balancete dre balanço patrimonial dva dra dfc e vai até as normas avançadas né esse aqui é o pacote contabilidade geral que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo pra você poder tá praticando e tá melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático de contabilidade tem o pacote 2 que é a auditoria segue no mesmo estilo tem as normas de auditoria né aí você vai estudando tem exercício pra você poder praticar exercício do exame de suficiência exercício de concurso público enfim você consegue praticar muito mais né olhando a postilha de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal contabilidade tv juntos é um complemento na verdade né uma coisa ajuda a outra quanto mais material melhor pra você aí tem o pacote 3 que é 25 reais também é contabilidade e custos o pacote 4 também sai a 25 reais apostilas de ética controladoria é o pacote 5 análise das demonstrações contábeis é o pacote 6 o pacote 7 é o direito tributário o pacote 8 é o departamento pessoal o pacote 9 fala aí sobre questões comentadas vou dar ênfase aqui nesse pacote 8 departamento pessoal ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal ele traz a CLT consolidação das leis trabalhistas traz assim como que faz pra você fazer registro em carteira então é um pouco meio prático também essa apostila de departamento pessoal vale a pena você tá conferindo e assim o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1 que é contabilidade geral e o pacote 2 auditoria então você iria mandar um e-mail para contabilidade tv e falar pra mim assim Léo eu quero apostila de contabilidade geral e auditoria o valor é 50 reais porque o pacote é um pacote 2 cada uma custa 25 reais então somando os dois você iria pagar 50 reais apenas por essas duas apostilas e assim por diante você escolhe o pacote que você desejar e assim mas eu recomendo mesmo você tá comprando todas porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui então vale a pena você tá conferindo todas mesmo tá estudando pra poder estar aumentando as suas chances e assim se você fosse comprar todas as apostilas como são 9 você iria pagar 225 reais mas eu tô fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas 169 reais 99 centavos todas as apostilas né então ao invés de pagar 225 você paga apenas 169 reais 99 centavos e ainda leva por cima grátis todas as NBCTG e provas de exame de suficiência pra você poder tá praticando aí em sua casa e a gente tem um diferencial que a concorrência não tem que são esses suportes de vídeos gratuitos no youtube então assim eu recomendo você tá comprando as apostilas tá estudando elas em casa assim e continuar vendo os vídeos no youtube que eu faço aqui que na verdade quando eu falo a gente eu faço tudo sozinho esses vídeos até por isso eu comecei a vender essas apostilas pra ver se consegue eu consigo passar um material melhor pra você estar estudando e você também de certa forma me ajuda a estar mantendo o canal porque eu faço ele todo sozinho e assim o que é o esquema como que vai ser o jeito então você vai pegar continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no youtube mas assim tem alguma dúvida assim você vai lá consulta teoria nas apostilas você não tem dúvida você quer praticar mais então você pega as apostilas e pratica elas até porque ela tem questões de concurso público questões de exame de suficiência pra você poder praticar então é isso uma coisa complementa a outra a apostila complementa os vídeos e daí por diante e você vê pelos depoimentos que muita gente já gostou por exemplo aqui a Fernanda Reveillac que se ela fala o Contabilidade TV não é somente 5 estrelas é 10 estrelas é nota 10 mil eu estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais vale a pena recomendei para todo mundo na minha faculdade né facul comprei as apostilas e gostei muito super recomendo gente então você vê que o pessoal tá recomendando aí muita gente comprou já passou no exame de suficiência né e assim todos esses depoimentos estão na nossa página no facebook na minha página no facebook quando eu digo nossa é porque né é sua também você que assiste também pode participar lá né e tá lá né os depoimentos o pessoal tá gostando aqui mesmo no youtube você vê os comentários o pessoal tá gostando né e vale a pena conferir né as aulas a Yara diz também e vale a pena conferir as apostilas então é isso né caso tenha interesse mande um e-mail para contabilidade tv.com e solicite já a sua não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos né porque o conhecimento é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar da gente e agora eu vou falar um pouquinho sobre o outro serviço que é o aula tira dúvidas via skype a aula tira dúvidas via skype é o seguinte caso você tenha algum trabalho na faculdade não tá conseguindo fazer ou então você tem alguma questão assim que você tá com dúvida e não consegue fazer ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos não esclareceu não achou que ficou claro por meio de apostila em livros alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação então você agenda uma aula tira dúvidas via skype a aula tira dúvidas via skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidade tv arroba hotmail.com você manda um e-mail pra mim e fala que você quer agendar uma aula tira dúvidas a gente marca uma data vê o tema certinho o exercício que você quer que seja esclarecido ou aquela orientação do trabalho uma consultoria enfim aí a gente agenda você faz o depósito depois a gente marca um dia pra gente poder estar fazendo como que funciona essa aula na aula tira dúvidas via skype eu converso com você em tempo real pra quem conhece o skype sabe como é que é você conversa em tempo real com a pessoa é como se eu estivesse aí do seu lado mesmo você pergunta pra mim eu te respondo eu vou te orientando consigo compartilhar a tela do meu computador aí você vê por exemplo assim eu jogo uma planilha do excel ali né e eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real né como se fosse assim um quadro mesmo né eu posso fazer do excel um quadro da minha tela do computador um quadro e tudo que eu fizer nela você consegue enxergar né então é como se fosse um quadro mesmo e eu conversando com você e você conversando comigo tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos junto é uma aula bacana praticamente como se eu estivesse na sua casa e é isso a aula tira dúvidas via skype é o novo serviço aí do contabilidade tv pra poder estar melhorando o seu ensino aí e como que você compra apostila ou solicita essa aula enfim como que você faz você vai estar mandando um e-mail torna repetir né esse e-mail de vermelho aqui contabilidade tv arroba hotmail.com escreve um e-mail lá né e-mail todo mundo tem escreve um e-mail e solicita o seu pacote em seguida você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco e ao depositar estará recebendo as apostilas por e-mail é tudo feito de forma online sem intermédio dos correios pra poder estar agilizando aí pra você né e também não tem que pagar tarifa de entrega né até porque é tudo digital as apostilas então é feito tudo por e-mail mesmo pra poder estar agilizando vale a pena e se caso for uma aula é o mesmo procedimento você manda um e-mail contabilidade tv arroba hotmail.com aí a gente conversa agendo uma aula aí né passa os dados de depósito a gente marca um dia e estuda juntos então é muito fácil basta estar mandando um e-mail muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima sucesso na carreira de contador você que é técnico também sucesso pra você você quer virar auditor né continue estudando os vídeos continue estudando por livros não se atenha apenas aqui ao canal contabilidade tv busque o conhecimento aí que tá né na internet aí tá nos livros e tá em vários lugares né e assim vamos juntos sempre melhorando o conhecimento aí na área valeu galera aquele abraço clique aqui nesse botão vermelho inscreva-se em nosso canal no youtube compartilhe os vídeos nas redes sociais espalhe o conhecimento pois é de conhecimento que o nosso Brasil tá precisando valeu galera Deus abençoe fui pois sem Deus não somos ninguém